Li uma releitura sombria de A Pequena Sereia e eu vou te contar tudo a respeito desse livro. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Mika. Como vocês devem ter visto, estou gravando hoje com o meu celular porque deu um bug no meu cartão de memória quando eu estava gravando esse vídeo. Ainda bem que foi no começo, porque senão eu já não teria nem mais vontade de falar. E eu resolvi então gravar logo no celular para não ter nenhum problema durante a gravação desse vídeo. E hoje, como vocês viram, nós vamos falar sobre uma releitura de A Pequena Sereia, mas não qualquer releitura, isso é uma releitura sombria, ou seja, nada de contos de fadas, tá? O negócio é mais embaixo. Esse livro foi indicação da minha amiga Thaís do Instagram. A gente comenta muito sobre os livros da Cora Ray e às vezes ela me dá algumas indicações. E ela leu esse livro recentemente, falou que amou e que gostaria muito que eu lesse porque talvez eu fosse curtir também. Então acabei fazendo a leitura e se você me acompanha lá no Instagram, vocês já sabem um pouco o que eu achei dessa história, a minha opinião. Mas é claro que trouxe aqui esse vídeo de indicação para você também que gosta muito de releituras, que gosta de fantasia, um pouquinho de aventura também. E aquele famoso Animist Lovers. Então se você gosta de indicação, gosta de resenha, já deixa aí o seu like, vai se inscrevendo aqui neste canal. E se você também quiser comentar algum tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, que você está sentindo falta, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. A Ship of Bones and Thief é o nome do livro e ele é um romance stand-alone, ou seja, é um romance de volume único. Eu e a Thaís, a gente estava conversando e a gente sentiu que a autora talvez vai escrever um spin-off desse livro porque ela dá um ganchinho ali no final da série, mas ainda nada foi confirmado. Então por enquanto é um livro de volume único, você não precisa ler nenhuma série antes e nenhuma série depois. Mas essa autora tem vários outros livros pautados em releituras, tanto de contos clássicos, dos contos de fadas, mas também de mitologia. Eu vi aí que ela também tem romances contemporâneos, mas ela também serve muita fantasia adulta, muito romance paranormal e sobrenatural. Convido vocês a ficarem de olho nas redes sociais dela porque ela tem muitos livros bem interessantes. Inclusive quero muito ler outros livros dela. Mas voltando a falar de A Ship of Bones and Thief, aqui a gente então vai ter uma releitura de A Pequena Sereia. E assim como na história original, nós temos uma Siren que é a Marém. A Marém tem apenas 16 anos, mas ela sente que quer algo diferente para a sua vida. No Reino de Limonos, onde ela vive com a sua família, ela se sente desprezada, esquecida por seu pai e por suas irmãs. E no auge da sua imaturidade, ela procura a Bruxa do Mar para poder transformá-la em um humano. Trocar todo o reino, toda a vida dela ali no fundo do mar para viver na Terra. Ela vai então em busca da Edônia, uma Bruxa do Mar muito poderosa, que pode ser capaz de fazer esse feitiço. Mas é claro que como na história original, isso requer um preço. E o preço seria a voz de Siren da Marém. Ela acaba aceitando o acordo, então a Edônia corta sua língua e ela ganha pernas no lugar. Já na superfície, ela acaba sendo encontrada pelo príncipe Aéric e ele acaba se apaixonando por ela. Dando início, é então a nossa história. Os anos então vão se passando, a língua da Marém acaba crescendo novamente, dando a ela a capacidade de falar. Só que o conto de fados, o final que ele disse que a Marém achou que fosse encontrar, infelizmente não existiu. Porque nessa versão da história de A Pequena Sereia, o príncipe Aéric é um completo abusador. Ele é um homem extremamente abusivo, tóxico, controlador. E ele também é muito violento. E a Marém acabou descobrindo isso das piores maneiras possíveis. Passa-se 10 anos e ela continua nessa situação, se arrependendo amargamente do acordo que ela fez aí, quando ela tinha 16 anos de se tornar humana. E agora tudo mais que a Marém quer é voltar pra casa e reverter essa situação, reverter esse feitiço aí com a bruxa do mar. Quando ela e o príncipe Aéric acabam indo em uma viagem de navio, eles são interceptados por um navio pirata. Mas não é qualquer navio pirata, e sim um navio pertencente aos Irmãos de Sangue, que são piratas sanguinários e conhecidos por sua reputação assassina. Então toda a tripulação, juntamente com o príncipe e a princesa, acabam sendo levados como reféns. E é lá então que a Marém vai conhecer o capitão desse navio, que é o Renson Batista. Um homem que já viveu muitas aventuras, mas sofreu grandes perdas do seu passado. E a maior delas foi ocasionada por causa da bruxa do mar. E ele está então à sua procura para poder se vingar dela. Como descobre isso, a Marém percebe que talvez o Renson seja a resposta pra todas as suas preces. Ela acredita que através da busca dele, ela também possa encontrar a bruxa do mar e assim poder voltar a ser Cyren novamente. E esse então é o start para que a história desses dois personagens se inicie. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que apesar de ser um romance sombrio, ele não é um livro de dark romance. A própria autora ressalta que é um livro que sim, tem gatilhos por causa das cenas de assassinatos e coisas que vai ter aí ao longo da leitura, que pode deixar você um tanto desconfortável e que é um romance sombrio porque é uma releitura totalmente diferente da que a gente está acostumado a ver na Disney. Então pra que o leitor não chegue com a sensação de que vai encontrar uma história fofinha, bem parecida com a história original, a autora ela deixa claro que não. A releitura dela é uma releitura mais sombria. Mas ele não é um dark romance, tá gente? Ele tem sim, como falei, gatilhos, ele tem cenas um pouquinho mais desconfortáveis, mas ele não é um livro de dark romance, é um livro de fantasia adulta mais sombria. Como vocês já sabem, eu amo releitura, eu adoro, eu acho que é um tipo de história que sempre me prende porque eu gosto de ver como que o autor vai desenvolver o conto de fadas ou a releitura, a mitologia, no ponto de vista dele. Eu só tinha lido um livro de releitura de A Pequena Sereia, que é To Kill a Kindle, que eu também amei, indico você também lerem. Mas esse livro aqui, pra mim, ele foi muito original, porque To Kill a Kindle é um livro mais 16, então é um livro de fantasia bem focado pro jovem adulto. É um romance mais slow burn, não tem cenas quentes, então é uma fantasia realmente voltada para o público mais jovem. Esse daqui não, ele é um livro um pouquinho mais pesado, por causa dos temas e das cenas que a autora ela vai abordar, e ele também tem cenas eróticas super descritivas e bem intensas, então é um livro realmente focado para o mais 18. Só que ele traz esse ar de aventura, de piratas do Caribe. E é impossível você não se sentir dentro de um filme deles, porque tem muitas referências a piratas, as batalhas ali entre navios, a magia, a bruxaria, então eu senti que tinha muitas referências que me lembravam a Piratas do Caribe e outros filmes que tem esse conceito de piratas, tá? Que se passam no mar. Então a ambientação, pra mim, ela foi muito excelente, eu gostei da forma como a autora descreveu as cenas, narrou a história, realmente parece que você faz parte ali da tripulação. O livro é dividido no ponto de vista da mocinha e do mocinho, então a gente tem Dual Pove, que deixa a leitura mais gostosa e mais fantástica ainda. Eu amei também conhecer mais os personagens dessa forma. E é uma escrita muito boa, muito fluida, sabe? Que tu lê muito rapidamente. Eu li o livro em 3 dias, 4 dias no máximo, assim, e foi uma leitura que realmente transcorreu muito bem. Na minha opinião, ele poderia ter menos páginas, tá? Ele tem 400 e poucas páginas, e eu achei que em alguns pontos ele se estendeu mais do que deveria, mas nem por isso foi uma leitura que ficou arrastada em nenhum momento, tá? Eu senti isso. Falando dos personagens principais que vão ter o maior destaque na história, a gente então tem a Maren, que é essa Siren, que se transformou em humana, e a gente vê um grande crescimento dela, principalmente quando ela tenta abraçar novamente a sua espécie, né? A sua forma como sereia, como Siren. Quando ela faz o acordo no início da história com a Bruxa do Mar, ela tem apenas 16 anos, então ela é muito jovem, muito impressionável, e ela se sente desprezada pela sua família, então, assim, dá pra perceber o porquê que ela resolveu tomar essa atitude. É claro que ela também foi enganada pela Bruxa do Mar, a Bruxa do Mar vendeu uma história pra ela, e ela acabou, né, aceitando isso, e ela sabe a responsabilidade que ela tem na situação que ela se encontra atualmente. Então, em nenhum momento da história, ela se esquiva dessa responsabilidade, porque foi uma decisão que ela tomou, consciente das consequências que poderiam acarretar essa escolha, mas, né, uma jovem de 16 anos, imprudente, como falei, ela acabou tomando essa decisão e acabou se arrependendo. E durante 10 longos anos, a gente vai ver que ela vai sofrer o pão que o diabo amassou. A autora não aprofunda o relacionamento dela com o príncipe, porque o foco da história não é sobre esse relacionamento, é sobre a construção da personagem, ela tentando se libertar dessa má escolha que ela fez no passado. Até porque o romance não é com o príncipe, a Eric, e sim com a Ren, então não faria sentido a autora ficar dando muito foco, né, na relação que ela tem com o príncipe. Então já vai lendo, sabendo que a autora não vai focar muito nessa relação da princesa com o príncipe, mas ela vai mostrar muito da dinâmica de poder entre eles. E o crescimento dessa personagem ao longo da história é muito notável, é muito legal ver como ela vai se libertando, onde ela vai conseguindo mais confiança, porque ela teve seu espírito quebrado, ela acabou, né, tendo seu coração aí despedaçado por um homem que ela achava que amava ela, mas ela percebeu que não era aquilo que ela queria pra si. E ela vai ganhando força a cada capítulo, ganhando mais confiança e vai se reinventando. Eu torci muito pra essa personagem ao longo da história, ela é cheia de camadas, ao mesmo tempo que ela tem uma ingenuidade, ela também tem uma certa dureza, e ela vai mostrar muito essa parte do monstro que existe dentro dela ao longo da história. E o Run seria um tanto parecido com ela nesse sentido. Como falei, ele é um homem marcado pela dor, porque ele perdeu muitas pessoas importantes pra ele. Ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha, e ele acabou perdendo elas de forma muito traumática. E ele quer essa vingança contra a bruxa do mar. Ele precisa disso pra se manter de pé, mas ao longo da história, a Marinha vai mudar esse pensamento dele, ele vai começar a se abrir pra novos relacionamentos, vai pensar em outros futuros, e não somente na vingança. Ele é aquele personagem arrogante, possessivo, sarcástico, que usa muito do bom humor, assim, pra irritar as pessoas, principalmente a Marinha. Por isso que a dinâmica entre eles é muito divertida de você ver, porque é o enemy's lovers mesmo, eles te odeiam, eles não se suportam, mas a convivência forçada ali naquela situação vai fazer com que os sentimentos entre eles, né, mudem de lugar. E eu amei ver eles se entregando pra ela. Inicialmente, os primeiros contatos entre eles são cheios de farpas, existe uma grande tensão sexual entre esses dois personagens, então, a primeira vez que eles explodem, digamos assim, é realmente muito mais sexual, é mais carnal, mas depois os sentimentos, eles vão se modificando, e vai nascendo ali uma história de amor. Detalhe aqui pra cenas quentes, que são muito boas, bem quentes mesmo, na medida do jeitinho que a gente gosta. Tem palavras sujas, são indescritivas, e inclusive tem muitas cenas, eu acho que deve ter pelo menos umas 5 ou 6 cenas hots. Talvez, pra quem não curte tanto cena hot em livros de fantasia, vai se incomodar um pouquinho. Mas, na minha opinião, eu achei ótimo, eu desfrutei muito delas, e isso não me incomodou ao longo da leitura. O livro é uma espécie de aventura, porque nós vamos acompanhar os personagens nessa viagem ali em alto mar. Eles vão enfrentar várias batalhas, muitos inimigos, então, é uma história que realmente tem vários pontos ali, de altos e baixos. Tem um momento que tá todo mundo tranquilo, lá de boa, se divertindo, de repente, eles estão lutando, tem pessoas morrendo, então, é uma história que sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu gostei muito dos floats e das reviravoldas, algumas eu esperava um pouquinho mais, principalmente no final, eu tava imaginando que fosse me impactar muito mais do que realmente me impactou, mas ainda assim foram bem desenvolvidos, e teve um grande impacto no ritmo de leitura. Resumindo, é uma história muito boa, muito gostosa, flui como uma nuvem. Pra quem gosta de releitura, eu acho que tem várias referências ao clássico original de A Pequena Sereia. É um livro que me cativou do início ao fim, e que, com certeza, vai me fazer ler mais livros dessa altura. Eu gostei muito dessa indicação, porque eu me diverti muito com a leitura, eu desfrutei bastante, foi um livro que me deixou muito presa, assim, eu queria realmente só ficar lendo, principalmente, do meio para o fim, então, assim, é uma história que, realmente, é muito boa. Eu acho que boa parte das pessoas que lerem, com certeza, vai gostar. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. Me comenta se você conhece outros livros de releituras que você gostaria muito que eu lesse, deixa aqui nos comentários. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aí o seu like, tá? E a gente, então, se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!